A Venezuela, país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, vive uma crise econômica sem precedentes, que levou a uma crise política e que tem levado milhares de pessoas para as ruas exigir novas eleições. O país não escapou à crise do petróleo, a população sofre com a escassez de alimentos e de medicamentos, o aumento da inflação e a recessão pelo terceiro ano. Já o mercado negro floresce. De acordo com os líderes da oposição, 17 anos de socialismo arruinaram a economia do país para acabar com o reinado de Nicolás Maduro, os seus adversários já recolheram quase 2 milhões de assinaturas, o primeiro passo para pedir um referendo sobre o afastamento do presidente. Queremos o referendo, é um dever. A Constituição diz que temos o direito a ele para pôr fim a este regime. Mas não há bela sem senão. A Comissão Nacional de Eleições determinou o prazo para que a oposição recolha as assinaturas, 20% do eleitorado para cada estado, que representa cerca de 4 milhões de assinaturas que têm de ser recolhidas em apenas 3 dias. A regra dos 20% para cada estado do país não foi imposta no referendo em 2004. Por isso não entendo as considerações jurídicas que estão na origem da diretiva da Comissão. A oposição não tem tempo a perder sequer eleições antecipadas. Para que isso aconteça, o referendo tem de ser feito antes do início dos últimos dois anos de mandato do presidente, caso contrário, e em caso de ser decidida a saída do chefe de Estado, ele é substituído pelo vice-presidente, algo a que a oposição se opõe. Uma questão de difícil resolução, porque a Comissão de Eleições terá dito que o referendo não pode acontecer antes do próximo ano, ou seja, nessa altura não haverá outra alternativa.